Muito bem, meus amigos, muito boa tarde para você. Eu estou no bairro Colina da Praia, estou aqui na portaria da escola Palmeira de Moraes, e essa escola, que é uma escola que presta, como todas as escolas prestam, um relevante serviço para a nossa comunidade, a Palmeira de Moraes não é diferente. Professores compromissados, professores preocupados com tudo. Meu amigo Ebert, muito boa tarde para você, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Eu quero que você acompanhe essa reportagem, é porque nós vamos precisar de você nessa reportagem. Sei que é um dos grandes policiais que nós temos aqui em Itabira, minha amiga Taliba, Rodolfo Almeida e todo mundo. O que acontece? Eu já vou até compartilhar aqui, vou compartilhar ao vivo aqui esse live, porque a escola foi novamente arrombada. E eu vou mostrar para vocês como que esses bandidos estão corajosos. O que eles fizeram na escola Palmeira de Moraes? Eles roubaram diversos computadores, roubou televisão, invadiram a sala da direção, invadiram a biblioteca, quebraram o vidro da escola, arrebentaram com o alarme da escola. Tudo isso você vai acompanhar comigo a partir de agora. É importante que você compartilhe essa live, vou te explicar por quê. Quanto mais pessoas verem essa live, melhor vai ser para a gente mostrar para essa banda de dados que a gente não vai se calar, que a gente não vai deixar que continue acontecendo coisas terríveis, como essa invasão aqui da escola Palmeira de Moraes, Palmeira Moraes, melhor dizendo, aqui no bairro Praia. Bom, você vai vir comigo, né? Para que a gente possa aí... Tá bom, meu amigo? Que a gente possa mostrar para você de casa aí, enquanto a gente vai circulando aqui a escola. Vamos lá, então? Deixa eu virar aqui a câmera. E já logo na entrada da escola, você vai ver comigo aqui, esse recado aqui, olha só. O recado da direção da escola. Comunicamos que hoje, 25, não haverá aula. Amanhã as aulas ocorrerão normalmente. Por que que hoje não vai ter aula, gente? Não tem a mínima condição de ter aula na escola. Eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje, para que vocês de casa vejam e fiquem sabendo. E vou fazer aqui a cronologia dos fatos. Você vai entender comigo como é que foi a cronologia dos fatos. Deixa eu tirar aqui esse tripé. E vou circular com esse tripé na mão, para ficar mais fácil, para poder mostrar para vocês. Pode ser? Porque aí a gente vai ter uma condição melhor de você poder ver comigo e acompanhar, né? Tudo que aconteceu hoje, nessa madrugada, aqui na escola Palmeira de Moraes. Vamos lá, então? Estou tirando aqui o tripé. Eu estou aqui na escola. E é importante que você saiba o seguinte. O evento começou por uma caixa de luz. Vamos lá. Eu estou aqui, ó. Vou mostrar para vocês de casa aqui. O meu amigo Mauro está aí acompanhando a gente. Espero que a imagem esteja pronta para vocês. Por volta das nove horas da noite ontem, essa caixa de luz aqui, ela foi desligada. E ao ser desligada, imediatamente, tem uma equipe que faz a segurança, uma empresa que faz a segurança. Ela foi acionada e veio aqui. Veio, olhou o pátio da escola, olhou tudo aqui na escola, e não viu nada de mais. Perfeito? Perfeito. Acontece que os bandidos já estavam aqui. Eles entraram pelo fundo da escola. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por onde eles entraram e por onde eles saíram. Possivelmente, passaram por esse portão, que você está vendo aqui, foram em direção à caixa de luz que está ali. E imediatamente, vieram para dentro da sala da diretoria. Vou mostrar para você a sala da diretoria, para você ver aqui o que acontece aqui nessa sala. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu estou aqui. Eles entraram por essa janela aqui, pessoal. Essa janela aqui foi quebrada. Vocês podem ver aqui que houve aqui uma solda. Essa janela foi quebrada. A partir do momento que essa janela foi quebrada, eles acabaram por entrar aqui e destruíram essa central de monitoramento. Eles destruíram. Está aqui a fiação toda destruída na parede. Eu estou, nesse momento, pessoal, dentro da escola Palmeira de Moraes, mostrando para você o modus operandi desses vagabundos, desses bandidos, viu? Então, olha aqui, a Flavinha que está me acompanhando ali. Olha aqui em cima aqui. Eles destruíram a central. Destruíram a central. E, a partir daí, tiveram acesso às chaves que ficam nesse balcão aqui. Eles acessaram, pegaram as chaves e foram abrindo as portas. Vou mostrar para você primeiro aqui a biblioteca. Rodolfo, um abraço para você. Então, olha só a coragem dos bandidos. Eles vieram aqui na biblioteca, roubaram uma televisão de 40 polegadas que ficava nesse lugar aqui. aqui os parafusos aqui, que é onde estava aí a televisão, de 40 polegadas. Colocaram nesse carrinho, que aqui tem um carrinho para transporte de material. Agora, o que eu vou mostrar para vocês... Alô, Lucimar? Um abraço. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é para vocês terem noção da coragem desses bandidos. São verdadeiros ordinários. São pessoas, assim, desclassificadas. desclassificadas. E que vieram mais de um, dois ou três. E fizeram esse roubo num carro. Não vieram a pé. Porque o que eles levaram? Eles levaram mais de 10 computadores aqui da escola Palmeira de Moraes. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é algo que indigna. Além de terem roubado, destruído a escola, eles deixaram um recado. E esse recado é para toda a sociedade. Está aqui o recado que eles deixaram. Para toda a sociedade. Aqui é o recado. Consegue ver o recado aí? Consegue ver o recado? É a gangue, porra! É o que está escrito aqui, ó. Esse é o recado que eles deixaram para a nossa sociedade. É a gangue, porra! Observem que não é uma letra comum. Observem, você que está acompanhando essa reportagem, que não é uma letra comum. É uma letra muito bem desenhada. Essa letra é uma letra de uma grafia específica e que deixa aqui um recado para toda a sociedade. Mas nós vamos andando. Depois eu volto aqui. Eu estou dentro da biblioteca da escola. E hoje, já adiantando para vocês de casa, vão ter aqui os vigilantes que vão ficar aqui. Após terem roubado aqui a televisão e de posse das chaves, esses bandidos que entraram aqui na escola Palmeira de Moraes nessa madrugada, eles se dirigiram para outros locais aqui da escola. E eu vou estar mostrando para vocês de casa aqui. Aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Para você ver o lugar do computador que foi roubado aqui, ó. Aí, ó. Mais um computador que foi roubado aqui, ó. Ficou só a caixinha. Não quiseram a caixinha, né? Caixinha mais antiga, eles não quiseram. Aqui também tinha um computador aqui dos professores. Esse computador foi roubado, né? Por essa gangue que entrou aqui na madrugada. E saíram com as chaves. Eu vou mostrar para você de casa aqui, para você ver. E ver o empenho dos professores, da direção, em tentar voltar com a normalidade, né? Tá? Aqui, ó. Roubaram o computador que estava aqui, né? E eles entraram, inicialmente, por aqui, ó. Aqui, ó. Já foi até arrumado aqui, ó. Está vendo, Selv? Está vendo? Foi refeita essa grade aqui, né? De uma maneira rápida, para se evitar aí que eles voltem. E o pessoal vai estar aqui agora, monitorando. Bom, daqui, eles partiram para um outro lugar. Vamos lá? Vou mostrar para você de casa aqui, que está nos acompanhando. Eu estou aqui dentro da escola. Nós vamos chegar ali, na sala dos professores, para você ver que faltou computador ali. que foi roubado, né? Está aqui, ó. Vamos lá mostrar para você de casa aqui, que a falta que os computadores estão fazendo. Além de todo o material, que é a sala dos professores. E aqui, ó. Nesses dois lugares aqui, tinham dois computadores também, que foram roubados. Meio amigo Sérgio Ricardo, um abraço para você. Selme, Selme Vitor, um abraço também. Bom, foram roubados os computadores aqui, dessa sala, computadores que eram utilizados pelos professores, que é a sala dos professores, para fazer as matérias, para poder fazer as suas aulas e a sua direção. Bom, partiram então eles com o carrinho, ninguém viu nada. ninguém sabe de nada. O que a gente acha engraçado é que ninguém, nem um vizinho, nem uma vizinha, ninguém viu nada. Isso que indigna a gente, que deixa a gente chateado, né? Então eu estou aqui dentro da escola, onde, nesse momento, está se passando por uma reforma, né? Está aqui um amigo que está fazendo aqui uma reforma, está ajudando a escola aqui, como voluntário, né? É um companheiro, né? Companheiro que está aqui ajudando aqui, e ele está ali fazendo uma emenda, né? Deixa eu virar aqui a câmera para você ver a emenda, né? Está aí, ó. Está aqui com a maquininha de solda, e ele está aqui fazendo essa emenda para poder evitar. O cidadão ainda chegou a quebrar esse vidro com a mão aqui, eu vou mostrar aqui o vidro aqui, ó, né? Pode ficar aí, está tranquilo. E ele acabou sangrando aqui. A polícia civil esteve aqui, coletou amostras do sangue dele, né? Para poder fazer uma investigação. Mas a gente espera que se encontre, mas é muito difícil. Isso do lado de cá fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Pode mandar a brasa aí, tá, meu amigo? Não se preocupar, não. Então, ó, o vagabundo cortou a mão aqui, ó, nesse lugar, ó, né? E ele acabou entrando dentro dessa sala também, onde ele furtou diversos computadores, tá? Tudo isso, tá, aconteceu nessa madrugada, nessa noite, e não aconteceu muito de madrugada, não, gente. Deve ter acontecido por volta de onze, meia-noite. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês por onde eles saíram. Para que você de casa fique por dentro da informação e por dentro da notícia, para que você veja por onde eles saíram. Eu estou aqui dentro da escola Palmeiras de Moraes. Já foi pedido várias vezes para se fazer aqui uma capina, para se fazer aqui, abater esse mato que tem aqui no fundo da escola, e isso não foi feito. Os vagabundos entraram justamente por aqui, pessoal. Nesse lugar aqui que eu vou mostrar para vocês. Eles entraram e saíram por aqui. Entraram por aqui, foram lá, e vieram com um carrinho de compras, roubando, levando material, vários computadores, televisão, vários equipamentos. Eu vou virar a câmera aqui para você poder ver melhor. E aí, o mato, infelizmente. Toma conta, não tem jeito, a escola não tem como cuidar disso. Cuida na medida do possível. E aqui, só nos fundos da escola Palmeiras de Moraes. A escola está aí. Fundo da escola Palmeiras de Moraes. E por onde os vagabundos vieram. Nesse local aqui. Saltaram o muro. Tem uma rua sem terra aqui atrás. Para quem não sabe, eu estou no fundo aqui do Cemitério da Paz. Olha lá. Olha o fundo lá, o Cemitério da Paz. Está vendo? Atrás daquela colina lá. O antigo bairro Drummond, o bairro sem terra, é esse aí. Está vendo? Logo atrás aí. Então, aqui a escola. Tem esse fundo aqui. Casas até boas aqui na região. E o cidadão, os bandidos, os desclassificados, entraram por aqui. Por esse local aqui que eles entraram. entraram, deixaram enfileirar os computadores aqui. Jogaram por cima do muro e foram embora. Um dos carrinhos e um dos computadores foi encontrado lá perto da linha. Lá embaixo. Então, pessoal, e olha o mato que está aqui. Quer dizer, a escola fica insegura, os alunos ficam inseguros. Hoje nós não tivemos aula aqui na escola, justamente por conta desse estresse, dessa situação. Quer dizer, um material que foi roubado está fazendo muita falta. não tem como você programar a sala de aula com isso. Ali o companheiro fazendo a solda nesse momento, soldando nesse momento para poder evitar. A parte de alarme já foi refeita. Está toda refeita. Ela vai estar agora sendo reconstruída. A escola gasta dinheiro com isso aí. Não tem jeito, infelizmente. e a gente fica naquela situação de indignação total. Você vê que a escola precisa de ajuda. Aqui nos fundos é a mesma coisa. Você vai mostrar, a gente vai mostrar para o seu fundo aqui para você ver que há necessidade de que seja feita aqui uma capina e aí entra a questão da possibilidade da Itaúbe, porque o Estado não vai fazer isso. Boa tarde. Tudo bem? E aqui o outro lugar, outro ponto onde eles podem ter passado, precisando verdadeiramente de uma capina. Então, pessoal, você que me acompanha, isso é o que aconteceu hoje aqui na Escola Palmeira de Moraes. A escola foi roubada, uma escola que atende toda a região, uma escola excelente que atende toda a região e não é a primeira vez que isso acontece. A gente fica indignado, fica triste, quer providência, mas essa providência não vem. Foi entregue agora para a Polícia Civil, para a Polícia Civil poder investigar e quem sabe encontrar os equipamentos que foram roubados por essa bandidagem aqui na escola. O companheiro continua soldando ali, olha lá. Está soldando aí. Foram roubados aqui hoje diversos computadores. a escola precisa de uma capina urgente. Isso aí não acontece, ninguém ajuda. Às vezes vai pedir um pai 10 reais para poder contribuir para a escola, ele xinga, ele briga e não faz, não ajuda. E a escola precisa verdadeiramente de uma ajuda, uma ajuda rápida. Bom, está aí então, meus amigos, o que aconteceu hoje na Escola Palmeira de Moraes. Quero agradecer aqui a direção de ter nos recebido. Você de casa que nos acompanha continue conosco e compartilha. A gente quer dizer o seguinte, que esses bandidos podem ter certeza, tem justiça nesse país, tem lei nesse país. Itabira não é uma terra sem lei, não. Itabira não é uma terra onde você chega, rouba e fica tudo por isso mesmo, não. Os bandidos, vocês podem ter certeza, a polícia civil já está em cima, já tem suspeitos, né, e quem comprar um computador desse da escola tem que ir preso. Quem roubou vai preso e quem comprar vai preso também. foram cerca de 10 computadores que foram roubados, o diretor teve que remanejar aqui computador de outros lugares para poder atender, hoje não teve aula, olha só gente, cerca de 600, 700 alunos sem aula por causa disso, né, a escola precisa com urgência melhorar o sistema de segurança dela, isso é caro, não tem dinheiro, né, a escola precisa com urgência de uma capina, você vê que a escola está limpa, está bonita, está bem cuidada, né, os bandidos, eles passaram por aqui, eu vou mostrar para vocês de casa aqui, Ivanilda, bem, eles passaram por aqui, entraram por aqui, pelo mato, passaram aqui, foram direto no relógio, no relógio, desligaram o relógio, mas o alarme, a central, ela tem bateria, ela ficou ativa, né, a empresa de segurança esteve aqui, não detectou problema nenhum, está ali o relógio, está aqui a sala dos professores, e eu vou fechar essa reportagem com a frase que eles deixaram escrita lá dentro da biblioteca, né, eu quero mostrar essa frase para você, porque eu fiquei-se muito impressionado com a coragem desses vagabundos, viu, eu vou fechar a reportagem, Alô Miriam, viu, um abraço, eu vou fechar essa reportagem com a frase que eles deixaram escrita aqui, na escola, deixaram essa frase escrita para a sociedade, deixa eu ver se tem luz aqui, tem luz, a frase é essa aí, pessoal, é a gangue, porra, está aí, a frase que eles deixaram escrita aqui, né, para toda a sociedade tabirana, agora veja aí, não é uma letra comum, é uma letra diferente, olha a letra de pichador, viu, consegue ver, olha o G, olha o E, A, a letra G de gangue, e a palavra, porra, olha o P, R, R, e o A aparecendo 9, tá ok? Um abraço para vocês, obrigado aí por estarem acompanhando aí o Heitor Bragança, fica aí a frase, e fica a nossa indignação, até o nosso próximo encontro, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver isso aí, e se indignar também, porque realmente é muito triste, a gente está na escola, né, a gente está dentro da escola, e a escola não tem passo para poder ensinar, quer dizer, o vagabundo, além de ser vagabundo, quer que o outro se torne vagabundo, porque toda vez que você tira um menino da escola, esse menino tende a ir para o lado do crime. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau.